O que me levou a escolher esta formação foi a vontade de mudar, mudar de percurso e a vontade de querer algo novo. Numa fase da vida em que estava-me um bocadinho perdida, queria mudar, mas não sabia bem o que é que queria. Foi então que eu comecei a pesquisar na internet, apareceu a MasterD, comecei a ver os cursos e interessei-me bastante pelo curso de Relações Públicas e Marketing e Produção de Eventos. Vim à escola, falei com o Hélder Bernardo, ele ajudou-me bastante, foi bastante esclarecedor, deu-me bastante força e foi basicamente a minha motivação, que é querer mudar algo novo. Foi para além das minhas expectativas. Cada módulo é bem aprofundado e dá-nos a ideia exata do que é trabalhar em cada área, das Relações Públicas, do Marketing, de Eventos. Ficamos a saber exatamente o que é, tanto na questão da organização do orçamento e essa coisa toda, foi bastante profundo o conhecimento que obtive. E foi bastante possível estar a trabalhar, nunca ter que trocar o horário ou prejudicar o meu trabalho para estar aqui. Os tutores, a preparadora sempre se disponibilizaram. Eu, às vezes, estava no barco, a caminho do trabalho, estava em aula do webinar e estava ali, conseguia tirar dúvidas, fazer perguntas, desligava o micro e ficava só a ouvir. Então, sim, é bastante útil para quem não tem sempre tempo para estar aqui presencialmente. É ótimo para aprender e tirar dúvidas. Os meus planos para o futuro seria trabalhar tanto na área do marketing como na área da produção de eventos. São duas áreas que eu, sinceramente, estou indecisa. Não sei se seria capaz de fazer só uma. Portanto, gostaria imenso de aprofundar a área do marketing, publicidade, que puxa pela nossa criatividade, tanto como a área dos eventos. E até cheguei a recomendar. Tive uma amiga que chegou a inscrever-se. Ela veio fazer, se não me engano, marketing digital. E ela também estava a gostar bastante. Sim, penso que é uma boa escola, tem uma boa reputação no país, está votada entre uma das melhores escolas profissionais. É gratificante, no final, quando nós chegamos ao fim e vemos que conseguimos percorrer, fazer um percurso bastante complicado e nos esforçamos e nos empenhamos e conseguimos chegar ao nosso objetivo. Acho que recomendo a qualquer pessoa que tenha bastante força de vontade e, pronto, foco. Lá está. O foco é o principal. Sim, é isso.